Música Eu tive uma infância muito sofrida e graças a Nossa Senhora da Aparecida que eu consegui sair daquela miséria do sertão e fui voando num pau de arara Música Mas foram muitas dificuldades Música 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 Então, presidente, a estratégia é essa. Nós temos que fazer com que o povo se emocione e nós precisamos tocar no coração deles. Tocar bem no coração, bem fundo. Música 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 Música